Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer hoje um bolo de maçã com aveia Gente, pensa numa delícia, o cheirinho de maçã, olha só, olha o nosso bolo, olha ficou super fofo, uma delícia Nosso bolo de maçã com aveia, vamos para a receita do nosso bolo de maçã com aveia? Gente, ele é muito facinho de fazer, rapidinho vocês fazem e fica uma delícia, pensa numa delícia Nosso bolo de maçã com aveia, fácil, rápido e delicioso, vamos para a receita? Então vamos para o nosso bolo de maçã com aveia Olha os ingredientes, eu estou usando 3, deixa eu pegar uma colher Ó, eu estou usando 3 xícaras de 240 ml de aveia A minha aveia, gente, é flocos fino, tá bom? 3 xícaras de 240 ml de aveia, de flocos fino Aqui eu tenho uma xícara e meia de chá de 240 ml, uma xícara e meia, 240 ml de açúcar Quer usar o açúcar demerara? Pode usar, eu estou usando o refinado normal Ah, vamos perguntar, posso usar o açúcar mascavo? Pode, só que vai ficar escuro, tá bom? Mas pode usar, só que fica mais escuro, fica parecendo bolo de chocolate Então eu estou usando uma xícara e meia de açúcar refinado Estou usando 2 ovos inteiros Se você, o ovo de vocês, o meu é grande Se for pequenininho de vocês, usem 3, tá bom? Eu estou usando 2, porque o meu é grande Tem tudo isso no bolo, viu gente? Aqui eu estou usando meia xícara de 240 ml Meia xícara, que dá 120 ml de óleo Vou colocar o açúcar Aqui eu tenho 3 maçãs que eu piquei Deixei na água com um pouquinho de limão Espremei o limãozinho, tá? Para não ficar escuro Eu tenho 3 maçãs aqui Aqui eu tenho 1 maçã picadinha As duas com casca e tudo E aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento para bolo Vou usar canela, né? Porque bolo de maçã sem canela não existe, né gente? Ó, eu vou bater isso aqui, tá? Eu não vou bater a aveia, tá bom? A aveia eu vou... Eu só vou misturar o que eu bati no liquidificador Eu vou misturar na aveia Essa aqui também eu não vou bater Vou misturar na massa Não estou usando leite nem água Mas se precisar a gente coloca um pouquinho de água, tá bom? Não agora, na hora que misturar ali Se precisar, se não, não precisa Olha, eu vou bater isso aqui Vou dar uma pausa Olha, já bati Agora que eu falo para vocês Se precisarem Nós usamos um pouquinho de água Mas às vezes não precisa, tá? 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 Olha, não vai precisar de usar água Isso aqui, tá bom? Na massa Só misturar Vamos colocar... Ó, eu escorri a água Não tem água Uns pedacinhos de maçã Vocês estão vendo? Olha, não precisa colocar água Vou acrescentar... Canela, gente É a gosto Eu vou colocar meia colherzinha de chá, tá? Meia colherzinha Mas é a gosto a canela Ó Não precisa de água Nem leite Vocês viram? É um bolo de maçã Com aveia Sem leite Olha a delícia que vai ficar esse bolo Olha Não dá trabalho nenhum Misturou? Vamos acrescentar o fermento Olha, tá vendo? É muito prático É uma receita prática Uma receita rápida Ó Misturou, tá pronto Tá pronto aí Gente, eu demoro mais pra Ajeitar todos os ingredientes nos potinhos Do que pra fazer a receita Vocês acreditam? Forma untada e enfarinhada Essa é de fundo falso Pode ser qualquer forma que vocês têm em casa Pode ser de buraco Tá? Eu só vou pegar um pão duro Pra raspar tudo isso aqui Porque eu não gosto de desperdiçar nada Olha, já peguei o pão duro Ó Untei em farinha e a forma, tá bom? Olha isso Tá vendo? Olha a delícia que vai ficar isso aqui Tem como ficar ruim? Não tem Só fica uma delícia mesmo Ó Ó, tá vendo? O meu forno, gente Já está ligado Assim que eu começo a fazer o bolo Eu já ligo o forno Tá? Uns 15, 10 minutos antes De fazer a receita Já pra ir pré-aquecendo Olha que beleza esse pão duro, né? Quem inventou isso aqui é um gênio A gente raspa tudo Quer colocar um pouquinho de canela por cima? Pode colocar É a gosto, tá bom? Quem não gosta de canela Eu adoro canela Então, eu vou colocar um pouquinho por cima Forno 7,80 por 30, 35 a 40 minutos Cada um conhece o seu forno, tá bom? Depois eu mostro pra vocês A delícia Olha, no meu forno eu deixei 40 minutos Mas cada forno é um forno, né? Vamos cortar um pedaço do nosso bolo de maçã Com aveia Canela, né? Gente, olha a delícia Ele fica assim bem úmido Fica assim delicioso Olha isso Nosso bolo de aveia Sem farinha de trigo com canela É maravilhoso Olha isso Fica assim uma delícia Pensa numa delícia Faça que vocês vão amar Olha só Olha a delícia Um pedacinho de maçã dentro Bom, gente Então, essa foi a nossa receita de hoje Nosso bolo de maçã Com aveia Ela é fácil É rápido E é delicioso Se você viu a receita e gostou E não for inscrito no canal Se inscreva no canal Dê um joinha Gente, compartilha o vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Se você viu a receita e gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito, tá bom? Não esqueça de compartilhar o vídeo Dê um joinha Tá bom? Ative o sininho Para receber notificação dos novos vídeos Então, gente Essa foi a nossa receita de hoje Nosso bolo De maçã Com aveia Fácil Rápido E delicioso Muito obrigado 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 Obrigado.